Alô, moleques e bonecas, beleza? Rezende, viu? Aqui, trazer um pra vocês, mais um vídeo. Bom, galera, dessa vez tô trazendo um pro canal, mais um vlog. Bom, pessoal, o vlog de hoje, eu tô aqui em casa já, acabei as gravações hoje um pouco mais cedo. E aí eu vim pra casa, só que eu, tipo assim, tava sozinho aqui até agora, né? Não tinha ninguém aqui, minha mãe acabou de chegar. Nossa, eu tô com fome, mas acho que agora eu não vou aceitar não, porque eu tenho um objetivo nesse vídeo. Mas, enfim, gente, comecei a gravar agora, por quê? Porque eu tava afim de fazer um vídeo já há muito tempo, há muito, muito tempo mesmo. E hoje vai dar certo, tá? Então por que eu tava esperando minha mãe chegar? Porque o João Vitor tava junto com ela, né? Então o João, ele tava no médico. Você tava no médico, que médico? De gastro. Gastro. Por causa que ele ainda tá com a barriga zoada, desde aquele dia que eu fiz o vídeo e tal, né? Que eu falei que ele tava meio mal, ainda tá meio mal. Qual que foi o resultado lá, João? O resultado foi... Eu vou entrar em cirurgia daqui do Recitor. Ah... Brincadeira de mal doce. Provavelmente, eu não tenho nada, mas eu tenho intestino preguiçoso, então preciso estimular ele de todas as formas. E você vai tomar remédia? E eu vou comprar suplemento de fibra e tal, e fazer atividade física pra ver se... O que é que é que é atividade física pra cagar? Ô, louco, velho! Sério? Não sabia? Onde? For feeling, for seeing, não sabia? Tá. Então você vai ter que fazer exercício físico e comer vitamina, fibra pra cagar. É. É basicamente isso. Sim. Bom, enfim, João Vitor tava lá, voltou, e eu tava esperando ele chegar aqui em casa, por quê? Porque ele é o único que sabe mexer com aquele aplicativo de comida. É, muito difícil. Eu não sei mexer. Eu trabalho com a internet já há muito tempo, e eu sou o cara mais desligado com essas coisas. Eu fui mexer em aqueles aplicativos de carro agora, há pouco tempo, e ainda mais ou menos, né? Uber, essas coisas, né? Agora, de comida, nunca pedi. Nunca, 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 nunca. E o João Vitor usa toda hora, pra tudo. Pra tudo. Eu não, eu sou meio burro pra essas coisas. Comprar coisa online, não compro. É muito difícil. Tipo... Não sei, na verdade, não é que eu desconfio. Não desconfio, não. Eu acho que vai dar certo. Só que eu, na verdade, não tenho o costume mesmo. Eu deveria mudar isso daí. Deveria realmente mudar isso aí. Mas, enfim. João, o que eu vou fazer nesse vídeo? Ou seja, tô com fome desde a hora que eu cheguei. E eu quero pedir uma comida desses aplicativos de comida aí. Só que você vai pegar o pior. O que tem a pior avaliação. Pior avaliação. É. Pra gente fazer o teste. Qual que é o pior lanche com avaliação mais horrível de todos aqui da cidade, tá? Não precisa falar o nome, porque eu não quero atrapalhar... O lanche dos caras. Mas eu vou provar, tá? Então, o João Vitor já tá pesquisando ali, gente. E aí você pede. Pede aí pra mim. Pede lanche, tá? Tá. Hambúrguer, essas coisas assim. Tá. Tá? Então, gente. Esse vai ser o vídeo. Enquanto o João Vitor tá vendo ali, eu quero comentar com vocês um negócio que quem aí acompanha no Instagram, acompanha nas redes sociais, sabe que eu tô... Cara, esse último dia aí, tô bem estressado com o negócio que aconteceu no meu outro canal, que é o canal do Gabo. O canal do Gabo, pra quem não sabe, é um canal que eu tenho pra crianças e tal. E, cara, do dia pra noite, o YouTube tirou a monetização do canal. Tipo, tirou do nada, do nada, do nada. Ele pegou e falou que tinha miniatura enganosa, sendo que, na verdade, o canal do Gabo é um canal pra criança. Então, todas as thumbnails lá eram thumbnails lúdicas, né? Com coisas mais de animação e tal, né? Então, assim, não tinha absolutamente nada a ver. Mas eu já tô tentando fazer de tudo pra consertar isso. Eu já tentei entrar em contato com o YouTube. É um pouco complicado esse contato, mas tô tentando, né? A Network também tá tentando. E, cara, eu vou esperar. Mas, assim, se vocês puderem ajudar, seria bom. Como que vocês podem ajudar? Cara, vai no Twitter e manda mensagem pra arroba Team YouTube. Tipo, ah, resolve o problema do canal do Resende, do canal do Gabo. Resolve lá, tá? Essas coisas, entendeu? No Instagram, a mesma coisa. Só que no Instagram é outro user. É esse aqui, tá? Que é o YouTube Brasil. Mas no Twitter é esse que eu tô mostrando pra vocês. Então, por favor, tá? Quem puder ajudar aí, nesse sentido, vai ser muito, muito, muito bom. Tá? Então, é isso que eu peço nesse vídeo. Porque, realmente, cara, eu tô muito tenso com isso, né? Quem me acompanha aí no Instagram sabe que, tipo, eu quero muito que resolva logo. Porque é um canal que eu, nossa, dedico demais. Quero muito que dê certo. Tava dando certo e agora que tá dando certo acontece um negócio desse. Mas, enfim, né? Bom, João Vítor, você conseguiu achar um aí? Achei alguns aqui. Tá, então. Pede aí. Ó, o João Vítor já tá ali pedindo. Pede aí. E a gente, daqui a pouco, a hora que chegar, prova. Só que pede sem salada, sem esses negócios, hein? O quê? A entrega de um aqui é R$25. R$25? R$25? Que isso? Já tem que dar menos 10 de pontos pra esse. Tem um restaurante mexicano aqui, né? Não, mexicano não dá. Ô, o João Vítor vai pedir um lanche pra mim, tá? Com a pior avaliação de todos do aplicativo. Vamos ver o que que vem. Então, não é contrário. Não, já não vou pedir mexicano, não. O João Vítor tá doido. Bom, gente, quero pedir nesse vídeo aqui também um negócio. 100 mil likes. Lembra de deixar o joinha aí nesse vídeo, tá? Porque se você gosta dos daily vlogs, você tem que lembrar de deixar o like. O YouTube, nesses últimos dias, não tá divulgando muito. O YouTube tá muito bugado esses últimos dias. Então, verifica se você tá inscrito no canal, se você não tá. Porque o YouTube desinscreveu muita gente. Então, fica ligado, tá bom? Agora, gente, o João Vítor vai pedir aqui. Eu vou ajudar ele aqui a pedir. E aí, assim que chegar, eu volto pra mostrar pra vocês o famoso pior lanche da cidade. Gente, acabou de chegar o meu lanche, tá? E eu abri ele. Mano, eu não tô zoando. E aí, assim que... E aí, assim que... Não é possível que ver as inscrito no canal. Vocês vão amullard? Não. E aí, assim que... Não é possível que ver as inscrito no canal. Você não sabe? Não. 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 e ele veio com um rombo no meio de um papel bom enfim de filme que eu vou fazer o teste da vida não é bom não é seco em colocar uma maionese aí talvez desse comendo é batata batata come agora é mais seco que o saara juro pra você ó mas você consegue ver que é seco aí ó nossa sei como eu tô com uma fome que vai vir eu tô querendo comer isso você tá com fome? eu tô bom ó vou dar mais uma mordida João aí você prova que aí você que tá com dor de barriga já desce tudo de uma vez vou provar mais uma vez aqui sou o contrário com o queijo agora é realmente legal nossa olha o queijo olha o queijo olha o queijo o queijo é uma crosta nossa meteu o dedo agora não prova um pouco só ele estragou o pão prova o pão prova o pão prova o jumento vai vai logo vai 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 mais seco que o saara né não é comível não é comível só que é seco né não dói a garganta pra doer pra padecer e o sabor de pão é mais forte do que o de hambúrguer queijo é então o sabor do pão é mais forte que o hambúrguer gente não sei porquê mas enfim a batata provou a batata? batata é boa né só falta um sal batata é boa é a batata é boa é então os caras erram a batata também não tem como bom mãe o lanche bem mais ou menos é seco né não fica comendo não que eu sei se é bom olha lá vai o João experimentar também né João eu já já experimentou a batata é boa é? mas não tem como errar batata também né batata é fritar só né é então bom galera provei o lanche né é caro é mesmo quanto que é? eu vinte e poucos reais vinte e poucos reais no hambúrguer desse é mesmo vinte e poucos reais no hambúrguer desse é vinte reais e demorou né batata vai sim demorou uma hora pra chegar então tipo assim é bom provei aí com a menor avaliação do aplicativo eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo gente se vocês gostaram não esqueçam de deixar o like cem mil joinhas tá? lembra de se inscrever no canal não precisa perder nada ativa o sininho aí pra você receber as notificações e fica ligado todos os dias meio dia duas, seis e oito esses são os horários de vídeo tá bom? beijo pra vocês tamo junto tchau tchau Tchau!